Salve, salve família! Tudo bem com vocês? E galera, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês deixar o like aqui E também pra você que é novo, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui também Vamos bater uma meta nesse vídeo de 50 mil likes Se bater uma meta de 50 mil likes, é lógico que eu vou continuar trazendo várias outras trollagens aqui pra vocês E galera, é o seguinte, aproveitei que a Larissa foi pro banho agora a pouco Vou trollar a Larissa agora A trollagem vai ser o seguinte, galera Eu vou falar pra Larissa que eu quero terminar porque eu prefiro minha ex, é isso mesmo Porque ela não faz nada do que minha ex fazia, eu vou falar isso pra ela E eu tenho certeza que se eu falar isso, eu quero terminar por causa da minha ex Ela vai ficar muito brava Imagina na hora que eu falar que ela não faz nada que minha ex fazia Ela vai ficar puta de verdade Se você quer ver a reação dela, assiste esse vídeo até o final Vamos bater a meta de 50 mil likes Eu vou deixar gravando e vamos ver qual que vai ser a reação dela Eu vou gravar um pouquinho pra vocês verem agora Galera, olha só o barulhinho Vocês viram aí que ela tá tomando banho? É, então quando ela tá tomando banho, ela já sai, já quer dormir Então eu vou deixar a câmera aqui já posicionada E assim que ela sair já vai tá gravando Eu vou esperar um pouco, eu vou enrolar um pouco na verdade, né Pra falar pra ela que eu quero terminar porque eu prefiro minha ex Então ela vai ficar muito brava, galera Então é isso, eu vou posicionar a câmera aqui agora Galera, já tá posicionada a câmera aqui Eu vou esperar só a Larissa sair do banheiro E galera, pra quem não sabe Eu e a Larissa criamos um canal novo de daily vlog Isso mesmo Então pra quem quer ver uns daily vlogs, um Silver Larry Responde O primeiro link aqui da descrição Eu vou deixar o nosso canal novo Então entra lá no primeiro link Se inscreve lá, beleza? Que logo logo tem vídeo novo lá no canal Beleza? Valeu! Beleza, 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 beleza Vai tomar banho? Não. Agora eu não cabelo aí. O que? Agora eu não cabelo. E o Beto Wallace. O senhor está pedindo uma atualização. Que eu não atualizo ele. Aí ele procura atualizar a foto agora. Que que? Mas... Que que? Que que? Que que? Vá pra cá. Vá pra cá. Terminar Terminar o que? Eu só não aguento com você Por que? Porque sim Ah sim, não do nada, eu quero terminar do nada Ah, eu tô bem de um dia já Tô só guardando pra mim as coisas É sério? É Há muito mais Mas qual é o motivo? Prefiro minha ex Quê? Prefiro minha ex Esse é o motivo que você quer terminar? Prefiro minha ex Você não sabe fazer as coisas que minha ex fazia Você tá de brincadeira com a minha cara Não, você tá de brincadeira com a minha cara Você tem noção das coisas que você tá falando pra mim? Hein? Hein? Kaique Eu tô falando pra você Você não sabe o que você tá falando pra mim? Você viu o motivo? Não Você tá sonando? Você tá delirando? Você tá o que? Não, é sério Eu quero dormir Por causa que você prefere a sua ex Ih, ela sabia fazer Que desculpinha é essa? Não é desculpa Eu prefiro Eu tô com saudade dela Prefiro ela Ah, quer que seja brincadeira com a minha cara Essas horas da madrugada Ela fazia tudo o que eu sempre quis Não adianta Não, você só pode sair pra cadeira Você não tá funcionando Eu vou ficar com a minha ex Mesmo já era Não é o que eu vou falar? Você tá de brincadeira comigo? Olha as coisas que você tá falando pra mim Você tem noção? Isso não tem cabimento, meu filho Eu não tenho cabimento Quero ter rapaz da minha ex Você toca Minha ex faz tudo de bom O que de bom que ela faz? Tá pensando em minha ex agora? O que que deu? Quatro anos comigo pensando em ex? Mas tudo que você não sabe fazer Tudo que eu sempre quis Você não sabe Minha ex sabe O que você sempre quis, meu filho? O que? Ó, que nem estrogonofe Comida Você não sabe fazer Ai, Caíque Você já comprou as coisas pra mim fazer? Minha ex sabe Você já comprou? Não, alguma desculpinha não Minha ex sabe Todo mundo sabe fazer estrogonofe Ah, Letícia é melhor Não adianta, Letícia Eu não tô com graça Mas ele é melhor Eu não tô com graça Pode parar de graça Você tá zoando com a minha cara Pode parar, não é sério Olha as coisas que você tá falando pra mim Vou morar por ela Fica aí, sai de perto de mim, vai Sai de perto de mim Não sai Sai de perto de mim Você não quer ela? Agora você vai morar com ela Agora você vai Agora você vai Eu tô falando sério Agora você vai Você não vai ficar mais comigo Agora você vai com ela Não, chega Agora você vai com ela Tá bom Meu, que ridículo Não tem lógica Não tem lógica Não tem lógica Aí você já tá mexendo com o particular Aí você já tá mexendo com o particular Aí você já tá mexendo com o particular Foda-se Só isso que eu tenho que eu te falar Foda-se Meu, você é sem noção Sem noção Olha as coisas que você tá falando pra mim Sem noção Eu prefiro Prefimera, Kaique Pelo amor de Deus Quatro anos comigo Olha as coisas que você vai falar pra mim E o respeito Fica na onde? Quatro anos de arrependimento Porque eu preferia minha ex Eu tô com saudade dela Eu vou fingir que eu nem tô escutando isso A Letícia era tudo de bom na minha vida Repete A Letícia era tudo de bom na minha vida Não, repete mais alto que eu não entendi A Letícia era tudo de bom na minha vida O que eu vou fazer? Você pode repetir mais uma vez? Pode Você pode repetir mais uma vez? A Letícia era a melhor coisa na minha vida É É E por que você tá comigo, então? Por que? Eu tô com saudade Ah, eu tô com saudade aqui Eu vou fazer o que? Não interessa Eu vou fazer o que? Você vai com saudade Eu vou lá Já Já viu? Quer ver de novo? Quer ver em câmera lenta ainda? Quer? Eu consigo fazer em câmera lenta Pronto Eu tô com graça Eu tô com graça Tá se trouxe que era pra cá? Eu tô com graça Não tô com graça Não tô com graça Você fica de graça? Você é ridículo Você é ridículo Ai, eu tenho saudade da Letícia Kaique, para Eu tô falando no sério Para Se você tá comigo Me respeita Eu tô com você Eu quero terminar Prefim Tá Então sai daqui agora Sai daqui agora E vai lá Fica com ela Vai Não é isso que você quer? Você quer que eu saia? Sai Tá bom Eu não quero mais você aqui Eu não quero mais você aqui Eu tô falando no sério Não quero Você tem uma saudade que você tá falando? Bosta Fala o que é bosta Eu vou falar o que é bosta Minha, você é ridículo Minha, você é ridículo Qual é isso? Não é você que falou isso pra mim? Não foi que você falou que eu não... Quatro anos de arrependimento? Não foi isso? Você foi falso esses quatro anos inteiros por acaso? Não, fui falso Foi falso? Não fui falso Foi falso Porque se você tava arrependido Porque você tava comigo, meu filho Por quê? É que hoje Eu vou ser estragar pra você Ela acabou comentando a minha foto e... Ai, que foto Que foto Que foto Que foto Vou falar Vou falar Vou falar Eu disse a melhor coisa na minha vida Eu vou falar pra você estragar tudo Minha vibe com ela Estragar tudo minha vibe com ela? Minha vibe com ela? Justamente eu quero terminar com você Eu tô conversando com ela Ah, então você tá conversando já com ela Então isso pra mim já foi uma traição Já foi uma traição Eu queria ver se fosse eu Conversando com o Lucas Eu queria ver O que você ia fazer Eu falo de Lucas não Eu... Não falo de Lucas, meu filho Você tá falando de Letícia Você tá falando de Letícia Você não vê que eu falo de Lucas? Cheio Lucas 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 A Letícia Aquela gostosa Você é ridículo Você é ridículo Você é ridículo Você é ridículo Menino Ridículo Você não tem noção das coisas que você fala? Você não tem noção das coisas que você fala? Você não tem noção das coisas que você fala? Pode voar, Larissa Cadê o respeito? Cadê o respeito? Hein? Eu queria olhar assim pro espelho como se fosse a Letícia Ai, Dordô Eu tô com... Ai, eu tô falando com a minha cara Tá bom, chega Você tá falando com a minha cara Chega Você viu as coisas que você fala pra mim? Você viu? Eu vou morar com ela Eu vou terminar com vocês, Diego Eu já terminei na verdade Tá bom? Eu quero terminar com você Tá bom? Acabou Tá bom? Não some da minha vida Some Vai lá com a Letícia Vai chorar? Ela não é melhor Ela não é melhor Vai lá com a Letícia Não vai chorar? Vai lá com a Letícia Vai chorar? Você não vai chorar, né? Eu tenho respeito, meu Eu tô conversando com ela Nossa, Kai Como eu queria ver Meu, se coloca no meu lugar um pouquinho Se coloca no meu lugar Eu queria ver se fosse eu falando com o Lucas Eu queria ver Mas você não vai ficar chorando se eu for com ela Ai, Kai Me erra Me deixa Olha o que você me falou Minha falta de respeito Ridículo, meu Ridículo Eu vou morar com ela Eu terminei com você Eu tô terminando com você numa boa Não, não, Kai Você já falou que eu tava conversando com ela Você tava comigo até hoje Eu tava conversando com ela, meu Sim, porque eu senti saudade Ah, sentiu saudade, Kaique? Eu vou morar com ela Eu terminei com você Nem Kaique, meu Prefiro ela Ah, eu prefiro o mês Chega Chega Letícia é tudo de bom Letícia é tudo de bom, meu filho? Novamente Sai Sai, Kaique, sai Novamente Tô lá, tá? Tô cansado já com essa trollagem de ex Tô cansado É de verdade Para de me gravar O povo pede trollagem de ex Por isso que eu trago Você não pode estar cansado Vou começar Vou começar a trazer trollagem de ex também Para você ver Se é bom, tá? Vou começar Não Não pode Não, tá Só eu posso Tá bom Se bater 65 mil likes Eu trago uma trollagem aqui para o canal Pode deixar bastante sugestões aqui, ó Envolvendo ex Pode deixar Tá ferrado Não adianta Envolvendo ex Envolvendo quem quiser Pode deixar aqui nos comentários Eu não vou cair Não vai cair? Não vai cair? Não adianta Vamos ver, então Você não vai me trollar Vamos ver, então Com o assunto de ex, não Só eu posso Vamos ver, Feito Só eu posso Vai sair Ai, tá me dando tanto de barriga Vai, chega Então é isso, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Vamos bater a meta aqui A meta... 65 mil likes A meta aqui é o pídeo, por favor 65 mil likes Eu venho com o outro lado do canal 65 mil likes E para você que ainda não conhece Nosso canal secundário Que criamos há pouco tempo Aqui o primeiro link da descrição Então vai lá e se inscreve Que logo, logo Sai vídeo novo lá, valeu? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu